Nós estamos na era da rede. Eu costumo brincar, a era do aquário, o aquário, como o senhor sabe, na redação dos jornais, é o comando da redação, a era do aquário está acabando. Diferentemente do que dizia o musical Herr, que ela vinha chegando, ela está acabando. Nós estamos entrando na era da rede. E a era da rede implica que os grupos, os centros ativos produtores de informação, terão de conviver com, não uma massa passiva de consumidores de informação, de entretenimento, mas com pessoas ativas, grupos ativos, tem interpenetração. É o que nós assistimos hoje em dia, a blogosfera dando pancada na matéria tal, o outro questionando a coisa tal, e geralmente fazendo como é... Muitas vezes a blogosfera faz de uma forma meio selvagem, meio violenta, mas os jornais também fazem, às vezes, de uma forma selvagem, violenta, também não estão acima de qualquer suspeita nesse arpego. Eu quero dizer, esse modelo mudou. Não dá para sentar em cima e dizer, eu não vou deixar mudar. Ele está mudando, não é questão do governo querer, da comissão, do Senado, é a realidade, é o impulso da economia, é o impulso da tecnologia, são as novas possibilidades que estão abrindo. E eu queria dizer aos senhores, para terminar, nós estamos diante de possibilidades extraordinárias. O Brasil, como um país de enorme criação, de uma cultura extremamente forte, onde estão várias culturas, mas, ao mesmo tempo, com uma só língua, um só idioma, portanto, quer dizer, isso se faz de forma unificada. O Brasil, que tem uma tradição de uma excepcional televisão comercial, que tem tradição de um excelente rádio, quer dizer, o Brasil, que é um país integrado do ponto de vista da telecomunicação, ele tem possibilidades extraordinárias diante disso, mas ele tem um problema a resolver. Ele não tem um marco regulatório, ele não tem um ambiente legal que permita que isso se dê com a pena. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos perder o bonde. Eu fico muito satisfeito de sentir que a presidente Dilma tem a percepção de que é necessário refundar, entende, o Ministério das Comunicações, ter uma política de comunicação que fortaleça o Ministério das Comunicações como um centro formulador, entende, das políticas de comunicação, que o Estado volte a ter um papel importante dentro disso e criasse um ambiente, entende, de certeza jurídica, um ambiente que permita a cada um entender até onde pode ir, que dê proteção à radiodifusão, mas que, ao mesmo tempo, não trave de modo alguma possibilidade da multiplicação de ofertas que é necessária na sociedade da informação e conhecimento. Esse é o grande desafio. Obrigado. Obrigado.